Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA Sanandras Dessa vez pra fazer as missões de bombeiro Que são até o level 12, eu tô aqui na localização Onde você pega o caminhão, também você pode causar um incêndio Daí o caminhão vai vir, daí você vai lá e pega ele Mas aqui é o local que ele fica em Los Santos Eu vou tá fazendo aqui em Los Santos, dá pra mim fazer depois, mas eu vou tá fazendo agora Essas missões de bombeiro Vou tá pegando o caminhão aqui iniciando Lembrando que vai até o level 12 sem parar Ao final do level, completando o level 12 O CD fica a prova de fogo, por isso que eu vou tá fazendo agora Mas as demais missões, a de vigilante e de paramédico eu vou tá fazendo depois A de paramédico eu tô fazendo quando tiver na região rural do game E a de vigilante eu vou tá fazendo quando eu tiver lá no aeroporto Onde eu vou pegar um tanque, vou fazer com o tanque, é mais fácil Mas as de bombeiro eu acredito que aqui em Los Santos eu não vou ter dificuldades Então eu vou deixar rolar aqui até o nível 12 Aí o final eu vou tá mostrando a recompensa O CD é a prova de fogo, vou tacar fogo no chão Eu vou passar com o CD, ele vai ver que ele não vai pegar fogo Vai ser imune ao fogo Por isso é importante fazer essas missões de bombeiro Antes de fazer a última missão da história Porque facilita bastante fazer ela depois de ser imune ao fogo Mas é isso aí, vambora até o level 12 Mas é isso aí, vambora até o level 12 Mas é isso aí, vambora até o level 12 O que é isso aí, vambora até o level 12 O que é isso aí, vambora até o level 12 O que é isso aí, vambora até o level 12 Estou. Estou abraçando. Estou fechando. Estou. Estou fechando. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou.